Se uma mulher não estiver interessada por você, ela fará essas cinco coisas que eu vou te contar nesse vídeo hoje e todo homem precisa saber disso. E antes de eu te revelar, não esquece de meter o dedo bonito nesse like, meu amigo. Beleza? Leva dois segundinhos. E olha só, se uma mulher repetidamente usa a desculpa de estou ocupada, é normal sim uma pessoa ter obrigações e prioridades na sua vida. Então esperar que alguém esteja prontamente disponível para sair com você é irrealista e não é sobre o que eu estou falando aqui hoje. O ponto que eu quero botar nesse vídeo é o quê? Se ela repetidamente usa a desculpa do tipo, não posso, estou ocupada. Ai, desculpa, eu não te respondi a semana toda porque eu estava muito ocupada. Ela simplesmente não está interessada e muito ocupada para sair com você. Mesmo que você tenha tentado marcar um encontro três vezes, as pessoas mais ocupadas do mundo ainda arranjam tempo para as coisas que elas se importam e veem como prioridade. Então se ela não está disposta ou não consegue fazer isso, provavelmente ela não está tão interessada em você. E outra, se uma mulher gosta de você, ela vai querer sair com você e ela não dará desculpas consistentes. Agora é totalmente diferente se isso acontecer uma vez e ela estiver realmente ocupada, né? Mas se isso é uma coisa recorrente, ela está te enrolando ou deixando você com uma pequena esperança de que um dia ela estará disponível para sair com você, eu acho melhor tu seguir em frente e não chamar ela mais para sair. Porque tu pode estar passando o papel de um homem tolo para essa mulher. A próxima coisa que uma mulher fará quando ela não estiver interessada por você é que ela vai entrar no modo fantasma. Esse é basicamente autoexplicativo. Mas olha só, se ela está te deixando no vácuo ou ela desapareceu, ela simplesmente não gosta de você. Muitos homens interpretam esse modo fantasma como um convite para eles tentarem mais, né? Para continuar até alcançar essa mulher, persegui-la. Então ficam tentando ainda mais do que já estavam, né? Tentar mudar a mente dela ou algo assim, enviando mais mensagens. Mesmo que ela já não esteja respondendo, o homem cisma e mandar mais mensagens. E pontinho de interrogação. Então, respostas lentas, confusas, não são uma forma saudável de comunicação que promovem realmente uma conexão e uma atração para ambos. E outra coisa, nenhuma resposta é uma resposta. Então aceite, se ela não está interessada em você, leva o seu esforço e a sua energia para outro lugar, para alguém que realmente esteja interessada. Outra coisa que uma mulher faz quando ela não está interessada por você é encurtar o encontro. Há muitas coisas, é claro, que pode acontecer em um encontro, que pode ser um sinal de desinteresse dessa mulher com você. Mas todos nós, homens e mulheres, somos diferentes. Então é realmente difícil dizer com toda a certeza do mundo o que ocasionou isso. Mas quando ela encurta o encontro ou inventa algum tipo de desculpa para sair mais cedo, então ela pode realmente estar indisposta ou ela tem algum tipo de emergência que faz ela sair mais cedo. Eu acho que você vai saber a forma como ela age depois do fato. Então se ela te procurar depois e tentar remarcar algum encontro ou falar alguma coisa, é uma maneira fácil de você entender que realmente ela teve que sair para um compromisso mais sério, não foi apenas porque ela não estava afim, não estava interessada por você. Então essa correspondência dela após o fato ali de ter que acabar o encontro antes, já é bastante reveladora a idade de entender que ela realmente está afim de você. Mas se ela termina o encontro mais cedo e ela entra nesse modo fantasma com você, não te manda mais mensagem, não se explica, não fala mais nada, é porque ela realmente não está interessada em você. E olha, eu não conheço um único cenário onde uma mulher encurtou o encontro com alguém que ela estava mesmo interessada. Então sempre que a gente ouve falar disso, de a mulher terminar o encontro antes do nada, ela querer sair e inventar alguma desculpa, é porque ela não estava afim do cara e ela não queria estar mais naquele ambiente com ele, naquela companhia. E pode haver diversas razões para ela acabar esse encontro antes da hora. Ela pode não estar se sentindo confortável com você, com a conversa, ou talvez com a falta de conversa, e ela esteja ali desengajada ou simplesmente não se interessa em continuar a interação, não se sente mais interessada, desejada por você. E é por isso que ela prefere sair antes ali, né? Dar uma desculpinha e sair fora. Esse que eu vou falar agora é um sinal super direto, que é quando ela recusa um segundo encontro. Se você convida para um segundo encontro, a mulher fala para você Ah, não, acho que não. Então, cara, legal, a gente pode ser amigo, mas eu vou te avisar se eu vou conseguir. Deixa eu pensar melhor sobre isso. Não insista. Esse é um sinal claríssimo de que ela não está interessada e estiver apenas como um amigo. Então, se teve o primeiro encontro, no segundo encontro, a mulher fica recusando, fica te enrolando para sair novamente, é porque ela não quer. Ela pode até mesmo estar respondendo você por respeito. E agora, meu amigo, se você quer realmente deixar qualquer mulher totalmente atraída, apegada, apaixonada e viciada em você, tu não precisa ter muito dinheiro e ser um cara bonito ou rico. Basta tu saber os assuntos certos e como entrar na mente dessa mulher. Eu te garanto que ela vai ficar completamente gamadinha por você. E para isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um treinamento completo para você ir do oi ao beijo, o melhor, até a cama com essa mulher. Com técnicas práticas e que funcionam com qualquer mulher. Então, se é o tipo de cara que não é nada confiante, tímido, sempre fica sem assunto, não sabe como levar uma mulher para a cama e iniciar uma conversa ou até mesmo o momento certo de beijar ela no encontro, esse treinamento é para você. Vai estar disponível no link aqui na descrição desse vídeo e também o link vai estar ali nos comentários. Então, clica lá e destraba o seu acesso. Tchau, tchau.